Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje é dia de falar de nota de coco. Isso mesmo! Se você gosta de coco, se você é fã dessa nota, você está no lugar certo, no dia certo e na hora certa. Hoje eu trouxe pra vocês uma seleção de sete perfumes com cheiro de coco. Então se você gosta dessa nota, tem coco pra todo mundo aqui. Tem coco cremoso, tem coco de cheiro de rica, tem aquele coco mais leve, tem coco. Se você gosta de coco, está no lugar certo. Então vamos começar aqui, eu espero muito que vocês gostem. Vocês sabem que a nota de coco é uma das notas que eu mais amo na perfumaria. Então com certeza é um grande prazer fazer esse vídeo aqui pra vocês. Então vamos começar aqui com esse bonitinho que é o Vanilla Sugar de Beth and Body Works. Muito coco! Muito coco! Só que além do coco, você vai sentir uma mistura de baunilha, claro, vanilla, Vanilla Sugar, baunilha and açúcar. Você vai sentir baunilha, você vai sentir açúcar, você vai sentir cacau, você vai sentir uma vibe amendoada. Só que o coco, com certeza, é o protagonista dessa fragrância aqui. Esse Body Splash aqui é um dos meus favoritos da Beth and Body Works, se não o favorito. Ele fica pau a pau aqui entre ele e o Vanilla Bean Noel. Mas esse daqui eu sou apaixonada justamente por essa mistura que tem do cacau com a nota de coco, que eu acho que é uma mistura que super dá certo. Então recomendo muito pra você, se você gosta de nota de coco, se joga nesse bonitinho aqui porque não tem erro, você vai se apaixonar. Um outro que eu trouxe pra nós é o Yara da Latafa. Pauli, o Yara da Latafa não tem nota de coco, mas ele tem cheiro de coco. Ele tem cheiro de coco, gente. Eu sinto coco aqui. Muitas pessoas comentam que sentem cheiro aí de bolacha, de morango, biscoito, né? Biscoito de morango, vocês me corrigiram. Mas isso é coisa de região, né, gente? Cada região aí fala de um jeito. Aqui em São Paulo, né, a gente fala bolacha, pelo menos a maioria das pessoas. Então quando eu falo bolacha, entendam. Muitas pessoas disseram que tem uma vibe de bolacha de morango, né? Traquinas de morango, vamos dizer assim. Eu não sinto nada de morango aqui. Aqui pra mim tem cheiro de coco. Você tem na sua casa o Capricho Be Myself da O Boticário? O Capricho Be Myself da O Boticário tem nota de coco e ele tem o mesmo cheiro desse daqui. Por algum motivo, a marca não colocou nota de coco, não divulgou. Mas não quer dizer que não tenha, porque a marca, um perfume, ele é feito com muitas outras notas além do que a marca divulga pra gente. Então quando eu falo pra vocês, ó, a marca falou que não tem baunilha. Mas tem baunilha aqui, porque tem, gente. O nosso olfato, ele consegue identificar com muita rapidez aí aquele cheirinho que a gente gosta muito. Então isso daí, por exemplo, você usa um perfume assinatura. Vamos dizer que você ama um perfume. Se alguém passar lá longe, assim, a metros de distância, usando um perfume que você usa, você não vai saber identificar que é o perfume que você usa? A mesma coisa acontece com as notas. Então aqui, mesmo que eles não tenham divulgado essa nota de coco, tem nota de coco aqui. E aqui é um coco bem abaunilhado. Então você vai sentir um creme de coco com baunilha. É o que você sente aqui. Só que tem muito almíscar também. Então é um coco mais geladinho. Ele tem cremosidade, mas é um coco frio. Não é aquele coco quentinho, não é um coco morno. É um coco gelado, tá? Então é uma fragrância que lembra muito aí o cheiro de coco. Então se você gosta, vai sem medo, porque é um cheiro maravilhoso. Um outro que eu trouxe pra nós é o One Touch Warm, lá da We Pink. Muito cheiro de coco e também tem a nota de coco. Então aqui, além de coco, você vai sentir um floral, um floral branco. Você vai sentir um floral branco aqui. Você vai sentir baunilha. Muita baunilha tem nessa fragrância. Uma vibe amendoada e muita nota de coco. Eu sinto caramelo aqui também. Então é uma fragrância bem adocicada. Se você tem na sua casa o Scandle Parfum, mesma fragrância. O Scandle Parfum também tem essa vibe. Então aqui tem uma vibe de jasmin. Você vai sentir esse jasmin nessa base floral, digamos assim. Baunilha, caramelo, coco. Uma vibe amendoada, bem gostosa. É uma fragrância fora do radar também. É uma fragrância que lembra muito aí essa coisa do coco. Então você vai sentir. Não é uma nota escondida. Você vai sentir muito cheiro de coco aqui. É um perfume sensacional, né? A fragrância. O perfume, infelizmente, eu ainda não tenho, mas vou ter. Porque eu não vou desistir. Eu sou brasileira, eu não desisto. É uma fragrância fora de série também. Muito gostosa. Vale super a pena. É um dos meus Bora Splash. Eu acho que o favorito que eu tenho aqui na minha coleção da We Pink. Maravilhoso e super recomendo pra vocês. Um outro que eu trouxe pra nós. Também é um Bora Splash. Que por sinal, trouxe uma resenha dele ontem pra vocês. No vídeo de ontem. Que é o Cheirosa 71 de Sol de Janeiro. Muito cheiro de coco. Aqui tem a flor de coco. Só que essa flor, ela exala também uma fragrância de coco. Então, aqui, você vai sentir muito coco. Que Bora Splash gostoso. Que cheiro bom que tem aqui, gente. Que delícia. Coco, caramelo, baunilha. Gente, que delícia. Que delícia isso daqui. Que delícia. Me lembro, ó, pra vocês terem noção. A marca não diz que tem leite condensado aqui. Mas pra mim tem leite condensado. A marca diz que tem o chocolate branco. Que tem o coco. Que tem muita baunilha. Caramelo. Mas eu sinto alguma coisa de leite condensado. Aquela cremosidade do leite condensado. Pra mim, tem aqui. Muito cheiro de coco. Como se fosse cookies. Cookies com aquela base de baunilha. Porque é bem abaunilhado. Então, aquela base de baunilha. Coco também dentro da massa ali. E gotinhas caramelizadas. Digamos assim. Então, é uma fragrância fora de série também. Bastante cheirinho de coco. Como se fossem cookies de coco com baunilha. É o que você vai sentir aqui. Muito gostoso. Vale o preço. Fixa e projeta bastante. E eu acho que super vale a pena. Pra você que gosta de coco. Se joga. Porque é um cheiro sensacional. Um outro que eu trouxe pra nós. É o campeão de nota de coco. Eu amo. É o meu perfume da vida. E não tinha como não trazer ele em um vídeo de perfume de coco. Sendo que ele tem nota de coco, gente. Esse daqui é o F163. F163 da Primacial. Que atualmente você encontra no site como F163. Com a numeração ok. Só que esse frasco aqui, ele é antigo. E atualmente ele vem com o nomezinho dele aqui. Que é Hypnotic Opinus. Eu vou deixar o nome aqui passando pra você. Então, ele é um contratipo do Hypnotic Poison da Dior. Que é o meu perfume da vida. Quem está aqui há mais tempo já sabe disso. Não tinha como deixar de fora. Esse coco aqui é um coco bem abaunilhado, bem amendoado e bem cremoso. A baunilha que tem no Hypnotic Poison é uma mistura de baunilha de bolo, só que levemente balsâmica. Então, é um perfume adulto. Mesmo tendo uma baunilha de bolo, mesmo tendo uma baunilha gourmand, eu considero um perfume bem mulherão. Não é aquele perfume gourmand bobinho. Ele é um perfume que é levemente especiado. Então, você vai sentir muita nota de coco. Você realmente vai sentir muito, gente. É uma nota que está com muita evidência aqui. Muita baunilha e muitas amêndoas. É o que você vai sentir aqui. É um cheiro sensacional, muito delicioso. Vale super a pena. A gente fixa e projeta que é uma beleza. O meu já está bem macerado. Dá pra ver até aqui que está com essa cor meio ambaradinha, né? Mas é um perfume fora do radar também. Ele é fora de série. É um perfume sensacional. E com certeza vale super a pena. Eu vou deixar o link do site da Primacial aqui no box de informações. Ou no primeiro comentário fixado. Com o meu cupom de desconto POLIANA. Você tem desconto no site da Primacial. Então, é só você entrar ali. Colocar os seus produtos no carrinho. E na abinha de cupom, você coloca o meu nome. Poliana. Do jeito que vai aparecer aqui na sua tela. Lembrando que a promoção da Primacial ainda está rolando. Aquela promoção onde, em compras acima de R$2,99, você tem o frete cortesia. E você ganha uma fragrância lançamento de 30ml totalmente grátis. Totalmente de graça, gente. Então, vale super a pena. Se joguem no site da Primacial porque está sensacional. E aproveitando aí para falar da Primacial, trouxe um outro, gente. Que é o Nutique Bloom. Que ele é um contratipo aí de Gucci Bloom. A Primacial trouxe uma fragrância. Um contratipo. Com muita maestria. Com muita similaridade. E é um perfume que ele tem uma tuberosa. Esse daqui é um coco com cheiro de rica. Tá? Só para você entender mais ou menos. Esse perfume aqui. Ele é um perfume com cheiro de rica. Ele é um perfume que ele tem uma tuberosa pesada. Foi o perfume que eu comentei com vocês. Acho que vocês vão se lembrar. Que é o perfume que a tuberosa que tem aqui. Ela não é achicletada. Ela não é pesada. E ela não lembra couve. Quem está aqui há mais tempo sabe da minha experiência com a tuberosa da L'Occitane. Que não deu certo para mim. Na minha pele, é claro. Que me lembrou ali cheiro de couve. Na minha pele ficou com cheiro de couve. E não deu certo de jeito nenhum. Aqui eles trouxeram uma tuberosa com cheiro de rica. Uma tuberosa viva. Uma tuberosa alegre. Só que com nota de coco. Então eles conseguiram misturar aí a nota de coco. Tuberosa, que é um floral branco pesado. Ao miscar. E mesmo assim, não tirar a identidade do coco. Então aqui você sente um coco com cheiro de rica, gente. Se você gosta de cheiro de coco. Vai nesse bonitinho aqui. Coco com tuberosa. Um floral branco pesadíssimo. Muito elegante. Quando ele não é achicletado. Ele é extremamente elegante. E aqui você encontra essa vibe da tuberosa. É extremamente elegante, sofisticada. Cheiro de rica. E com a cereja do bolo. Que é a nota de coco. É um perfume sensacional. Contra tipo aí do Gucci Bloom. Muita projeção. Muita fixação. E também está disponível lá no site da Primacial. Então vamos supor aí. Que você entrou no site agora. Que você vai fazer isso. E você vai comprar essas duas fragrâncias aqui ó. De 100ml. Tá? Lá tem a de 30. E lá tem a de 100. Se você comprar essas duas fragrâncias de 100. Você já passou de 2,99. Certo? Aí você já tem o frete cortesia. E você já pode escolher um lançamento de 30ml. Que os lançamentos eu mostrei pra vocês. Que é o Carmina, né? O Baccarat Rouge. O Devocha de Doutor de Gabana. E o Cipassione. São quatro opções de 30ml. Que você pode escolher em compras acima de 2,99. Então vamos supor que você colocou esses dois aqui no carrinho. Você já tem frete grátis. Com o meu cupom de desconto. Você tem mais desconto ainda. Fora o brinde de 30ml. Então tá valendo a pena, gente. A promoção é somente até o dia 28 de julho de 2024. Não deixem pra depois. Porque é uma promoção que tá valendo super a pena. E eu super recomendo pra vocês. E por último. E não menos importante. O meu amado. La Noche Nude. De Ohana Kameala. Que é um contratipo aí do La Nuitressor Nude. Gente. Maravilhoso. Esse daqui eu sempre mostro pra vocês. O meu já tá até acabando. Ele tem um cheiro muito evidente de coco. Um creme de coco com baunilha. E rosas em volta. Então aqui não é só coco e baunilha. Você vai sentir essa vibe rosada. Então é uma fragrância fora do comum também. Só que ela tem uma vibe mais delicada. Por conta das rosas. Então você vai sentir rosas. Você vai sentir baunilha. Você vai sentir muito coco. É literalmente um creme de coco com baunilha. Que você vai sentir aqui. Só que com aquela base rosada. Então é uma fragrância também sensacional. Super cremosa. Se você gosta muito de coco. Coco com muita evidência. E muita baunilha. Vai lá no La Nuitressor Nude. Na Ohana Kameala. Eles trouxeram com maestria. Eu já senti o cheiro por decã. Só que infelizmente. O perfume mesmo. Se eu não me engano. Ele foi descontinuado. Porque eu já procurei pra comprar o perfume mesmo. O diamantezinho. Que eu acho a coisa mais linda. E eu não encontro em lugar nenhum. Então eu acredito muito. Que tenha sido descontinuado. Mas lá na Ohana Kameala. Você encontra um contratipo perfeito. Que vale super a pena. Combinado? Eu também tenho cupom de desconto. Lá no site da Ohana Kameala. Também vou deixar o link do site. Aqui embaixo pra vocês. E com meu cupom de desconto. Poliperfumes. Você tem desconto também. Lá no site da Ohana. Então vale super a pena. E com certeza. Recomendo muito pra vocês. Combinado? Acho que tá combinado. Fechamos mais um vídeo com chave de ouro. Deixem aqui nos comentários. Os seus perfumes. Que você sente cheiro de coco. Que você mais ama. Que eu já tô curiosa pra saber. Combinado? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram. Curtam. Comentem. Se inscrevam no canal. Aplica o sininho. Pra ficar por dentro de tudo. E não perder nada. Um grande beijo pra vocês. E eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.